O ministro é um dos juíços mais próximos da presidência Dilma, amigo dela desde a adolescência, desde o tempo de luta contra a ditadura militar. A gente tem visto na última semana articulações da presidência para fazer uma reforma ministerial. O PMDB tem queixa porque quer mais espaço, quer um ministério a mais, tem cinco, quer ficar com a sexta pasta. O PTB tem vontade de ter um ministério, o PROS criado quer ficar com uma pasta, o PSD do Kassab também quer mais um ministério. Aí como você olha, o PT tem 18 ministros, muita gente diz, o PT tem que abrir espaço para os aliados. E a prioridade é a eleição da presidente. É essa linha que vai ser seguida, essa reforma ministerial vai tirar espaço do PT para a presidente fazer uma aliança que vai privilegiar o tempo no rádio e na TV, na campanha eleitoral? Então, veja, eu não posso falar nem pelo PT, porque não sou da direção do partido, e nem pela presidenta, porque a porta-voz dela não sou eu e ela fala por si mesma. Então, agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, na linha do que você levantou e perguntou de maneira muito objetiva, se na reforma algum partido tiver que abrir mão de espaço, sem dúvida nenhuma terá que ser o PT. Por um motivo simples, o PT tem a presidência da república. Eu fui ocupante de cargo majoritário, eu fui prefeito de Belo Horizonte, e na época essa discussão era sempre a mesma. Quando havia uma reforma de secretariado, eu mesmo usava esse argumento. Olha, para o meu partido, que é o PT, vocês já têm o prefeito. Então, tudo que vier a mais é lucro para o partido. Então, eu acho que, sem querer me meter num assunto que não é da minha alçada, e avançar sobre o assunto da direção do partido e da própria presidenta, eu acho que é natural que se houver algum partido que tenha que abrir mão, é o meu partido, não tenho a menor dúvida quanto a isso.